A Virgem Maria sentiu dor durante o nascimento do Senhor, sendo ela imaculada sem o pecado original? Veja, nós não temos uma certeza absoluta, mas conforme a tradição, com toda a probabilidade ela não sentiu dor no parto. Explico por quê? Porque a tradição da Igreja é que a Virgem Maria permaneceu virgem, ou seja, o imen, ou seja, a prova da virgindade permaneceu intacto. Então, trata-se de um milagre evidente. Sendo assim, não haveria possibilidade de ela ter sentido dor por isso. As dores da Virgem Maria, ela as sentiu na cruz, no parto de seus outros filhos, nós, ou seja, no parto da Igreja, a Virgem Maria sentiu as dores, mas não no parto de Jesus. Existe uma testação no prólogo de São João, alguns manuscritos antigos que dizem assim, que Jesus, ou seja, aquele que nasceu de Deus, veja, isso aqui é a leitura de alguns manuscritos antigos. Alguns manuscritos antigos colocam no prólogo de São João que aqueles que nasceram de Deus, no plural, mas existem alguns manuscritos que falam no singular, ele que nasceu de Deus, não nasceu da vontade do homem, da vontade da carne, mas, e nem nasceu dos sangues, mas nasceu de Deus. Esse dos sangues que está ali, ex sanguinibus, em latim, esse dos sangues que está lá seria uma linguagem técnica para dizer que Jesus não teria nascido de forma que Maria derramou sangue, Maria não precisou ser purificada do derramamento de sangue que é natural num parto, as mulheres sangram, muitas vezes no parto natural, então não teria havido os sangues, essa expressão técnica no nascimento de Jesus. Isso seria uma das atestações bíblicas dessa tradição antiga da Igreja de que a Virgem Maria preservou a sua virgindade física mesmo depois do nascimento de Jesus. Então, por que é que se insiste tanto nessa realidade do imen intacto da Virgem Maria? Porque aquilo seria uma atestação, uma garantia da integridade de Nossa Senhora, ou seja, de que ela não conheceu homem mesmo depois do nascimento de Jesus.